Eu nunca mais tenho que ir lá. Ai, que legal. O Patrick foi mais alto que tudo. Tem que dar um pouco aqui, eu vou ir aí. Tem que dar um pulso, vai correr mais. Dá um pulso, vai, vai, vai. Ô, Patrick, você está com o meu? Ô, eu quero ir aqui. Tem que dar um correr muito legal. É mais, é esse? É legal, esse é legal. Mas qual é o pior João? Eu curti, eu fui. não é o que eu sou o princípio o 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